O sorteio da Liga dos Campeões ficou marcado pela polémica e teve de ser repetido. O Benfica vai defrontar o Ajax e o Sporting mete forças com o Manchester City. O sorteio teve início na manhã desta segunda-feira, mas não correu da melhor forma. O Villarreal saiu ao Manchester United quando isso não poderia suceder, já que as duas equipas defrontaram-se na fase de grupos da competição. Depois de se retirar uma nova bola, saiu o Manchester City como adversário dos espanhóis. No entanto, a equipa de Cristiano Ronaldo não ficou incluída como possível adversária do Atlético de Madrid, que acabou por calhar em sorte ao Bayern de Munique. Os Red Devils acabaram por atravessar-se no caminho do PSG, assim sendo. E face aos protestos do Atlético, a UEFA, depois de analisar a situação, concluiu que o processo teria de ser repetido. Posto isto, e às duas horas da tarde desta segunda-feira, as equipas portuguesas voltaram a rodar entre os tubarões das Champions. O Benfica, que iria defrontar o Real Madrid, vai medir forças com o Ajax. Por sua vez, o Sporting, que tinha as Juventus como adversária, terá agora de defrontar o colosso Manchester City. A primeira mão dos oitavos da prova joga-se no dia 16 de fevereiro. Já o sorteio da Liga Europa ditou que o Futebol Clube do Porto vai encontrar os italianos da Lazio e o Sporting de Braga vai ter pela frente os moldavos do Xerife.